Sejam todos bem-vindos ao nosso vlog, a viagem do dia 1 em direção ao pontador, deixamos jogar porque queremos estar sozinhos, então vamos pegar o nosso chava em direção ao pontador, let's go! Continuando a nossa caminhada, encontramos-nos na baixa da cidade, onde vamos em direção à paragem, onde estamos a enfrentar muitas dificuldades na cidade de Maputo, no ataque, os megas até acabaram, e pá, há taxis, mas não há dinheiro, pá, e pá, isso é muito triste, mas vamos chegar ao pontador, eu vou encontrar a minha moto, aí eu vou dar uma fintech, não me deixe falar do meu carro, não, eu vou dar um busco, mas é pouco difícil, eu estou com o Ministério dos Transportes, eu estou com o Ministério de Aviatura, Tiro no chapa, já caminhos daí. 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 Tiro no chapa. Tiro no chapa, já caminhos. Tiro no chapa, já caminhos daí. Não existe melhor coisa que tu ter uma parceira que consegue fazer aquilo, ou tenta fazer aquilo que o seu marido goste. Então, ela é perna de pau, mas dá pra jogar com ela um pouco, é pra se tua namorada faz o que tu goste. Finalmente chegamos à praia, foi o encontro da madame. Será que já está ali bem sentadinha justamente com as irmãs de convivência? Epa, finalmente chegamos. Eee. A verdade é que ela pensou que fosse foto. Nessa hora aqui, tudo louco. Tá pergunto na arpa aí, tá mano. Aí tá mano lá, mano. É pra quando crescer, vai te entender. Eee. Eee. Hora de ir para casa, eu sou o Laporte, nós de regresso à casa. Infelizmente não pude mostrar a parte onde passamos a noite, o nosso jantar, mas fica o essencial. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim.